Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo do canal mostrando as coisas da série da Little Tree onde eu tô mostrando as Little Trees e hoje eu separei pra poder falar com vocês sobre as fragrâncias mais vendidas se você quiser começar a revender a Little Tree e também vou responder algumas perguntas bem rápidas eu acho que esse vídeo vai ser curto, então aproveite a dica, beleza? Pessoal, não esqueça aí de dar aquela moral no canal pra você que não assistiu o vídeo anterior ou o perrengue que eu passei na entrega dessas Little Tree vai lá pra você assistir e também faz inscrição e curte aí, beleza? Vamos começar respondendo as perguntas, gente pra quem não sabe, Little Tree é o aromatizante automotivo que ele vai tirar o mau cheiro do seu carro por até 7 semanas, viu? Sabendo usar direitinho aí eu fiz uns vídeos aí atrás explicando como a empresa envia pra mim, beleza? o link da empresa que envia pra mim vai estar na descrição, é o West Closer não vou fazer muito jabá, mas faz o seu cadastro lá que lá já tem um vídeo, vários tutoriais auto-explicativos de como você pode importar esse produto aqui dos Estados Unidos eu tô gravando aqui no ambiente, então provavelmente vocês vão ouvir muita gritaria aí a primeira pergunta que eu vou responder aqui é o seguinte onde eu compro esse produto original? cachorro não para de laxer, viu? nossa senhora onde eu compro esse produto original? pessoal, produto original vocês podem reparar que ele tá escrito MED em USA quer dizer, foi feito nos Estados Unidos e onde tem dele original? por quê? se as pessoas perguntam se tem original é porque evidentemente existe muito falsificado no mercado e existem sim tem umas Little Tree chinesas que tem o mesmo desenho, o mesmo formato mas não vale nada não vale o valor que a pessoa vai pagar e se você começar a trabalhar vendendo elas você vai ficar com o filme queimado aí onde realmente a gente vai conseguir o original? pessoal, esses originais que eu trago eu trago direto dos Estados Unidos igual eu te falei aí embaixo na empresa que tá com o link aí na descrição uma West Closer ela é uma redirecionadora quer dizer, que eu compro esses produtos aqui direto na Amazon americana e eles enviam pra mim através do envio normal então vale a pena você clicar no link aí Diego, você vende para revenda também? galera, no momento eu não tô trabalhando com revenda tá? porque para trabalhar com revenda de produto eu teria que ter muito mais e eu comecei com investimento pouco então eu não tenho revenda aqui o que eu faço é o seguinte eu vendo na unidade a minha unidade que eu vendo aqui é R$10 e eu montei um kit com três unidades que eu envio no envelope vou até ver se o envelope não, não tem nenhum envelope perto aqui de mim eu envio pra você de qualquer lugar do Brasil que você estiver assistindo esse vídeo eu envio um kit com três unidades da LiloTri que você escolher eu coloco no envelope e despacho no correio eu acho que esse kit tá R$30 eu vou deixar o link do meu WhatsApp aí na descrição pra você vir conversar comigo e você não vai pagar a frete beleza? e quais são as cinco melhores fragrâncias? pra quem quer trabalhar com renda extra tem que comprar a fragrância certa então vamos lá é o tema do vídeo então vamos trabalhar com as cinco melhores fragrâncias isso pessoal vai variar de região pra região porque vai ter região aí que as pessoas nem nunca ouviram falar sobre a LiloTri então você vai ter que suar a camisa pra poder divulgar aí isso vai ser até melhor pra você cara porque o produto é muito bom e se a pessoa nunca ouviu falar quer dizer que não tem ninguém vendendo então você vai vender muito mais beleza? chegando aqui nas fragrâncias mais vendidas a gente tem baunilha que é a top vendas temos black ice que é muito boa nossa essa aqui é eu acho que eu vou trocar black ice primeiro e depois baunilha logo depois nós temos as fragrâncias de carro novo olha pra você ver ela azulzinha aqui carro novo couro tá? e essa aqui ó muito boa essa aqui é lançamento nos Estados Unidos que está vendendo muito bem que também é heart sei lá como é que fala você que sabe você que fala inglês comenta aí heart como é que se pronuncia na verdade isso é um cheiro de canela poderia ter vindo escrito canela mas é muito bom o cheiro dela é muito boa viu? e essa aqui é para não fumantes essa aqui a gente vende bem também porque as pessoas fumam dentro do carro então ela anula bem o cheiro de cigarro beleza? pessoal pra esse vídeo não ficar muito longo a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo clica abaixo no no like aí ou comenta se você gostou desse vídeo se você quer que eu traga mais vídeos aqui beleza? e se você tem alguma dúvida pode perguntar nos comentários valeu não esquece de curtir o canal não esquece de curtir o canal tudo o advantages não esquece de curtir o canal não esquece de curtir o canal então nós nós